Bom dia, meu povo, bom dia! Gente, estou aqui na beira do sul de Paulo Ramos, em Vagem Grande. Para dar um bom dia para todos, agradecer a Deus, Pai, por tudo nesta vida. Pedir saúde para os nossos fãs, nossos seguidores, que Deus dê paz e tranquilidade. Deus cubra o universo a cada um de vocês, tá, meus seguidores? Nossos seguidores aqui dos Travessos do Humor do YouTube. Aqui é o sul de Paulo Ramos, aqui é uma barragem aqui, nosso cartão postal da nossa cidade, Vagem Grande, Maranhão. Olha como o céu está lindo, o céu está maravilhoso, gente. Está lindo demais, tá? Deixa um pouquinho para cá. Aqui é lindo, tá? Ali do outro lado ali a cidade também está ali, ó. E aqui a cidade, ele fica aqui quase no centro, né, da nossa cidade. Eu gostaria de filmar, de mostrar um pouco da beleza da nossa cidade. E dizer que estou feliz. Ontem eu sonhei o céu, um estelão no céu, não sei o que significado é esse. Queria até que vocês me ajudassem. Assim, vários estelões no céu, como se fosse TV. E passando os animais, passando aquele povo do Egito, do povo da Índia. Aqueles camelos do Egito, o pessoal montado e outros passeando. E alguns animais caindo em forma de gesso. Mas quando eu pegava nos animais, aqueles animais pequenos como o coelho e outros animais em pequeno, como o roedor, né. Aí eu pegava neles, eles criavam a vida. Digo, vocês vieram de onde? Eles disseram, eu vim da Índia, nós viemos da Índia. Eles caíam do céu. Eles estavam vivos no céu, mas quando eles caíam no chão, se transformavam em gesso. Mas quando eu pegava eles, peguei três. Aí eles ficaram vivos. De repente, eles criaram vida e começaram a falar, né. Será que alguém pode interpretar esse som, gente? Quer o significado? Eu sempre sonho com a noite, né. O céu estrelado é aquele estelão. Um monte de estelão e mostrando os animais. Mas é o povo do Egito. O povo de Israel também. Vejo muita gente de Israel que ele vestindo aquelas roupas de larga, aqueles coelho. Agora eu queria saber o significado desses animais caindo. Em forma de gesso, né. Depois eu pegava e virava. Eles ficavam vivos. Ficavam vivos e falavam. Não sei o que é o significado. Pensa num sonho maravilhoso. E Deus mostrando a Bíblia. Deus abrindo a Bíblia. Um livro bem grande no telão. As letrinhas. Mas eu não conseguia ler as letras que estavam. Chamei a graça e desgraça no sonho. Olha essa Bíblia. No telão. Vamos ver se a gente consegue ler. Mas eu não conseguia ler. Muito interessa a gente esse que sonhou. Eu quero que alguém possa interpretar esse sonho. O sonho lindo. Deus mostrando tudo no céu. Para a humanidade. Um beijo para todos. Uma ótima semana. Que Deus, Papai do Céu, abençoe a todos.